E eu vou trazer um caso pra você agora. O estado de São Paulo, gente, inicia a distribuição pelo SUS de remédios à base de canabidiol. É um assunto até polêmico também. Pra falar mais sobre isso, hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o anestesiologista Valdecir Tadei, o doutor que está aqui comigo também, que é professor da Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, e integra a comissão de trabalho responsável pela discussão dos termos aí do decreto também. Doutor, muito boa tarde pro senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso BG. Eu falei que é uma situação até polêmica porque a gente já mostrou aqui algumas reportagens falando a respeito do canabidiol, que é importante pra muitas doenças, pra muitos casos graves, até de famílias também que têm filhos autistas. O senhor sabe disso também. E agora, como que vai funcionar esse decreto, essa distribuição, pra gente poder explicar melhor pra nossa população? Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, a comissão, ela teve um critério. A palavra critério foi o tema da nossa discussão. Então, a liberação pelo SUS só será possível para aqueles casos em que tem evidência científica no seu tratamento. Ou seja, que o tratamento tenha tido trabalhos científicos publicados em revistas de nome internacional, de revistas de credibilidade científica e que comprovam o tratamento. Então, a comissão baseou-se nesse critério para definir as doenças que serão beneficiadas. E são quantas doenças, doutor? Já foi definido isso? Não, basicamente foram as doenças em que os pacientes apresentam a epilepsia refratária aos tratamentos tradicionais. As demais prescrições que nós temos, como você falou, autismo, dor crônica, Parkinson, Alzheimer, as doenças autoimunes, em todas as doenças que o canabidiol tem uma resposta clínica boa em alguns pacientes, como todo produto utilizado para tratamento, como toda medicação, pode funcionar para algumas pessoas e para outras não funciona, sempre é assim em todos os medicamentos em geral. E esse produto canabidiol também segue essa regra. E para esses casos em que a prescrição é chamada prescrição off-label, off-label é quando tem uma colocação pelo médico, uma avaliação pelo médico responsável que vai prescrever o canabidiol e ele avalia junto com o seu paciente as possibilidades de indicação, porque também tem as contra-indicações, não são todas as pessoas que podem tomar o canabidiol, existem contra-indicações e os médicos têm que ser muitos criteriosos nesse aspecto. E quando tem esse consenso entre o médico e o paciente, essa chamada prescrição off-label, ou seja, nós temos os resultados observacionais de bons resultados em vários pacientes com quadros clínicos semelhantes, porém ainda estão em andamento os estudos que vão evidenciar a base científica do tratamento. Eles não estão prontos, eles não foram publicados, eles estão sendo realizados. Mas, baseado em resultados observacionais, nós médicos prescrevemos, quando entendemos que vai atender uma melhora do quadro, da qualidade de vida do paciente, nós prescrevemos. Doutor, e também de acordo com a sua experiência, porque a gente, como eu disse, nós já mostramos reportagens aqui de mães com filhos aí com problemas neurológicos, autistas também. Hoje eu estava até comentando na nossa redação, porque quando a gente fala do uso do canabidiol também, eu já ouvi falar que é usado aí para depressão, síndrome de pânico também, ansiedade, alguns profissionais também recomendam para essa finalidade. O senhor que atende esses pacientes também e indica o canabidiol, as melhoras são realmente satisfatórias? É realmente uma medicação que pode trazer muito resultado, ainda embora esteja em estudo? Sim, nós temos, eu tenho um bom resultado em consultório para todas essas doenças que você citou. Agora, como eu disse, o canabidiol é igual a todas as outras drogas. E vamos deixar um detalhe bem claro. O canabidiol é uma droga coadjuvante. Ele, geralmente, ele não é a única droga usada nos tratamentos. Ele é usado em associações com as outras. À medida que evolui o tratamento do paciente, à medida que se promove o ajuste de dose, aí existe a possibilidade de retirar alguns dos medicamentos que as pessoas vinham utilizando e cujo resultado para elas não tenham sido bons. Mas, o resultado, em geral, em todas essas patologias que você colocou, um grande número de pacientes respondem muito bem, um número menor tem uma resposta razoável e tem um determinado número, em torno de 8 a 10% dos pacientes, que não respondem ao tratamento do canabidiol. Nós sabemos por quê. Todos nós temos um sistema interno chamado sistema endocannabinoide. Todos nós, os animais, nós, cachorro, papagaio, perigo, interessa. Nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema produz dois canabinoides. Nós produzimos dois canabinoides. Esses canabinoides internos nossos são chamados, um é fácil, anandamida, o outro já é um pouquinho mais complicado, dois, aracidonoil e o glicerol. Esses dois endocannabinoides se ligam a dois receptores, CB1 e CB2, que nós temos distribuídos no corpo inteiro, mas com predileção, ou seja, com maior quantidade, no sistema neurológico e nas células autoimunes. Quando a pessoa tem esse sistema endocannabinoide e apresenta um bom número de receptores CB1 e CB2, a resposta é muito boa. mas tem pessoas que geneticamente possuem um número menor desses receptores e tem pessoas cujos quais o canabidiol externo, esse que nós fornecemos através de medicação, ele não se liga muito bem aos dois receptores. Em torno de 8% a 10% dessas pessoas, a ligação não é uma ligação forte. Aí a resposta fica comprometida. Entendi. Mas para 90%, 70% das pessoas, a resposta geralmente é muito boa. Doutor, a sua opinião, porque tem uma associação aqui em São José do Rio Preto, porque ainda há uma luta, eu sei porque já acompanhei famílias também que necessitavam aí do canabidiol, e há uma luta, às vezes, até na justiça, para poder conseguir o medicamento, que é muito difícil. E aí há uma associação aqui em Rio Preto que acaba ajudando, facilitando também para que essas famílias consigam, porque eu mesma já ouvi de muitas mães, de mães que têm filhos autistas, que o resultado realmente foi satisfatório, como o senhor comentou, que teve uma melhora, que teve uma progressão aí no desenvolvimento também. Então é importante, né? Se está causando aí um bom resultado, o porquê de proibir. Mas por que há ainda esse impasse tão grande em conseguir? Essas famílias têm que entrar na justiça, e aí entra a associação também que existe para poder facilitar aí esse meio de campo, esse caminho, doutor. Olha, nós evoluímos muito no acesso à medicação ao canabidiol, né? Em 10 anos, em 8, 10 anos, a evolução foi muito grande. Nós já chegamos a ter o custo aí muito mais elevado do que é hoje. Mas essa associação que você citou, realmente, ela até fornece condições, orientações. Nós só não estimulamos a associação a produzir o produto. Porque a produção artesanal, que é o caso de associações, você não tem a especificação técnica do que tem em cada lote produzido. E isso não permite o médico saber exatamente o que é que o paciente dele está tomando. Quando é produzido em produções, em indústrias farmacêuticas, nós sabemos, eu, por exemplo, quando eu prescrevo óleo, geralmente é óleo, até poder dosar, ajustar a dose, é um óleo porque você tem uma melhor facilidade de aumentar ou diminuir a dose. Depois disso, pode passar para comprimido, para outras balas, para crianças, etc. Mas eu sei quanto, cada gota que o paciente toma, eu sei quantos miligramas ele está tomando de canabidiol, de tetra-hidro-cannabidiol, eu tenho condições de calcular isso. Quando a produção é artesanal, é doméstica, isso não é possível, porque não é feita uma avaliação, espectrofotometria do produto. E aí eu não tenho essa divisão de qualidade. e isso compromete o resultado, além do que o tratamento e principalmente a segurança fitossanitária. Fito, de que só tem canabidiol no produto, sanitária com relação à esterilidade do produto. Porque você pode, eventualmente, como é um óleo, é um meio de cultura, ele pode estar contaminado. E aí é outros problemas que acontecem, além do originário. Doutor, só para a gente encerrar aqui a participação do senhor, eu queria que o senhor esclarecesse mais uma vez. Eu abri aqui falando que é um tema polêmico, e é mesmo, porque tem muita gente que não conhece o medicamento, que faz aquela alusão em relação à droga também, à maconha, a gente vai falar aqui, porque realmente é isso. Então, para a gente explicar de uma maneira bem simples, para a população de uma maneira correta também, por que que é um tema polêmico e qual a diferença? Não, vamos lá. Todo mundo aqui toma opióide. Eventualmente, a imensa maioria das pessoas já tomaram opióide para tratamento de dor. Existem inúmeros nomes comerciais. É derivado do ópio. Sim. O ópio é uma droga. Então, a droga, dependendo da concentração e da quantidade que você administra no seu corpo, ela pode ser droga, como ela pode ser remédio. Exatamente a mesma coisa com a maconha. Tem um único canabinoide, um único, entre, em média, 160 canabinoides que existem na flor da maconha, tem um que causa o efeito psicoativo, que causa o efeito recreativo. É o chamado tetra-hidro-cannabidiol, é o THC. Quando ele está presente na flor, e a pessoa compra para fumar com o objetivo de ter o efeito recreativo, ele varia em uma concentração, em média, de 8% a 70%, dependendo do clone da planta. Porque tem vários clones. E também do dinheiro que a pessoa vai comprar. Porque quanto mais concentrado, mais caro, e fica muito caro também. Quando a indústria farmacêutica extrai da flor da maconha, e produz o canabidiol terapêutico, esse canabinoide, que é o único que causa o efeito psicoativo, é o único, o tetra-hidro-cannabidiol, o THC, ele está presente no frasco de remédio na concentração máxima de 0,3%. Nessa concentração, ele é a dose terapêutica dele. Nós temos inúmeros trabalhos científicos que comprovam para a gente que a dose terapêutica, a melhor dose terapêutica do tetra-hidro-cannabidiol, é o 0,3% do THC. Nessa dose, ele não vicia, não causa dependência, e não causa, em hipótese alguma, o efeito psicoativo. E só traz os benefícios. Só os benefícios, exatamente. Doutor, muito obrigada. Doutor Valdeci Tadei, hoje aqui, no nosso IBGE, como sempre, esclarecendo, tirando dúvidas, orientando também. É importante a gente falar sobre esse tema, né? E o senhor explicou aí de uma maneira muito correta. Doutor, um feliz 2024 para o senhor, para toda a sua família. Obrigado para todos nós. Que Deus o abençoe e muito sucesso. E muita saúde também. Muito obrigada pela sua participação. Pode sair por aqui, doutor. Obrigada.